Olhou pra mim, ficou 35 anos só pra mim Me machuquei, beija com os aspas, vamos juntar, sim, o canto é Vai, vai, com isso mesmo, esse pequeno que me põe na velha Mas não é com essa paixão, que é isso, tá chegando Vai, vai, com isso mesmo, esse pequeno que me põe na velha Que felicidade, que calor Os quais são vocês, os quais? Vem com mais! Doutras, vocês!